Nothing more for you Programa Variedades mais uma vez aqui na 51ª Esquadro Hoje lotação máxima pelo terceiro ano consecutivo Record de público, Munhoz e Mariano Eu aqui estou até rouco de tanto gritar e tanto cantar as músicas De Munhoz e Mariano no Programa Variedades Sempre bem com a vida aqui na 51ª Esquadro Pra você Eu continuo aqui hoje no dia do show de Munhoz e Mariano Rapaziada que aqui na Esquadro Acho que ano passado, este ano Vocês realmente arrepentaram a boca do panão Acho que tem gente que não conhece Que não sabe da história Vocês não estão ganhando paraquedas Está vindo conquistando esse público há muito tempo Graças a Deus Primeiramente uma boa noite Cuiabá tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho Acho que nós plantamos uma semente muito bem plantada Que foi bem afundadinha Então a galera aqui tem um A gente sempre teve um carinho muito grande pelo Mato Grosso Por onde a gente passou aqui no Mato Grosso Nas cidades do interior aqui Sempre foi muito bem recebido E aqui no Cuiabá não é diferente É o nosso terceiro ano consecutivo na Expo Agro Acredito que é o segundo ano que é recorde da festa Então hoje é o dia de fazer festa com esses Cuiabá É verdade Mariano de vez em quando a tua mãe ainda erra o nome Fala Munhoz Mas você leva numa boa, eu percebi isso Acostumado a paixão Olha os meninos, olha Munhoz, olha o Mariano Olha o Camaro, olha o Amarelo Os dois é Munhoz, os dois é Mariano Não tem problema nenhum E a galera de Cuiabá realmente tem um carinho muito grande por vocês Como tinha também pelo nosso amigo Cristiano Araújo Que teve uma história grande aqui Com certeza, cara Acho que o pessoal daqui do Mato Grosso O pessoal de Cuiabá é um público muito receptivo, né cara É um pessoal que realmente dá valor ao artista Que realmente acolhe a causa E com a gente não foi diferente Eu tava até comentando com o Munhoz Que Cuiabá é uma das cidades que Sempre que a gente vem pra cá Não importa se a gente vem duas, três, quatro vezes ao ano Os fã clubes sempre vão nos recepcionar no aeroporto Vão pra porta do hotel Pra onde a gente passa na cidade elas estão atrás Isso é muito bacana, né É um termômetro já da energia que a gente vai receber no show Da fidelidade que os fãs têm com a gente aqui Então isso é muito bacana Só tenho a agradecer ao público aqui de Cuiabá E de todo o Mato Grosso Que sempre nos acolhem com tanto carinho Antes de dar pra vocês um presente que eu guardei com muito carinho Vocês são os primeiros que estão recebendo isso Nem o Ricardo recebeu, nem o Elson aqui que tem uma história muito boa com o Cristiano Não receberam ainda E ele também vai ganhar, meu amigo, meu parceiro É a história do Cristiano Araújo em Cuiabá Primeiro pra você Abre aí pra você ver Abre aí pra você ver Abre aí o que tem aí dentro Mostra aí pra câmera Esse aí é um DVD Da história do Cristiano Araújo em Cuiabá Munhoz e Mariano Como eu tenho a de vocês Desde a primeira apresentação dele aqui em Cuiabá Quando ele fez Brooks, que não tem mais Quando ele fez Lotus E eu gravei todas as matérias dele Ele veio pra ser jurado também num concurso meu E eu falei, eu vou fazer um DVD Vou dar pros verdadeiros amigos do Cristiano Araújo Pra vocês não esquecerem No momento que você estiver de bobeira Na van, em casa, no laptop Dá uma olhadinha Tenho certeza que vocês vão gostar de ver essa mensagem Com certeza, vamos guardar isso aqui Mais uma lembrança que nós vamos ter De um grande companheiro Tem a gravação do DVD dele Que legal, muito bacana As pessoas que tiveram marcando a presença Muito obrigado Nossa, sem palavras pra agradecer Só tem a agradecer O Cris é uma pessoa maravilhosa Foi uma pessoa maravilhosa Toda a família do Cris Eu sou muito amigo dele Do seu João, do Felipe, irmão dele De toda a família Então, com certeza Eu vou ter a oportunidade De encontrá-los em breve Eu vou levar esse DVD em mãos Pra mostrar pra eles também Eu tenho certeza que eles vão gostar muito Exatamente Vai rolar uma homenagenzinha pra ele aí Ah, com certeza Sempre rola, né? Sempre rola Com certeza Munhoz e Mariano Essas simpatias As pessoas humildes Que sempre quando vêm em Cuiabá Recebem o carinho da cidade de Cuiabá E eu principalmente Tô desde o começo com essa rapaziada Há mais de oito anos atrás Tô fazendo cobertura Desde os barzinhos que eles faziam em Cuiabá Jerônimo West Music Lotus Em todo lugar bruto que eles passaram Nós tínhamos aqui Munhoz e Mariano Na quinta e décima Primeira Espoagra Recreio de público novamente Pra você Nothing more for you G1 D1 Obrigado.